Uma flor para uma flor. Ah, que bonitinha. Só bonitinho, Annelise. O Trilegal distribui vários prêmios toda semana. Tu acha que eu vou me impressionar com uma florzinha? Nesse domingo, o Trilegal Tchê tem uma moto, um carro e uma casa amobiliada. Garanta logo o seu. Trilegal Tchê! Sua vida, muito mais! Trilegal Trilegal Tchê!